Pô, tem como tu deixar um like e se inscrever no canal? Vai me ajudar muito! Nossa! Ah! Pô, na moral, eu vou até abrir o MV oficial aqui do lado, porque... Cara, eu tava muito arrapado pra ver esse vídeo aqui. Pô, XD que está fazendo seu sucesso mais uma vez, né? As minhas são muito fodas, mano. E pelo que a gente viu no primeiro dia, essa coreografia é muito do caralho, mano. Eu acho muito foda a quantidade de momentos que tem referências a estrelas nessa coreografia, cara. Obrigado pelos beats, Daniel. Tamo junto, pô. E aproveita o momento pra esclarecer uma parada, né? Muitos reclamam, como reclamam em todo o K-pop, embora o XD seja J-pop, beleza. Que a Rinata não tinha linhas, né? Mas veio aos meus ouvidos que a Rinata não tinha o inglês muito, muito fluente. E aí, a causa dela estar tendo mais linhas agora é porque ela está se tornando mais confiante no inglês. Mas ela nem se... é... Dance Line, né? Nem precisava ter esse full de um se o todo, mas legal. Legal que a vontade dos fãs está sendo feita. Pô, como dança esse grupo, tá? É bizarro. Vi no Net sem buzz que estão enchendo o saco da Coreia por estar nos programas coreanos e não ter membro coreano, né? Música em coreano. Cara, eu falei um pouco sobre isso no react do XD, né? Eu acho um absurdo, até porque a Coreia faz a mesma coisa mandando os coreanos para o Japão, lançando música em japonês porque é um mercado fácil da Coreia entrar. E eu não vejo nenhum absurdo em o Japão fazer o reverso, né? É... muito preconceito. Eu acho um absurdo as pessoas tentarem defender esse preconceito dizendo que existem feridas abertas entre a Coreia e o Japão, tá ligado? Tipo, não se justifica preconceito, tá ligado? Não há espaço para você falar, ah, os coreanos estão sendo xenofóbicos. Porra, mano. Porra, não... Só... Neste, tá ligado? Música em fãs. Pô, muito foda essa coreografia, cara. O vocal desse grupo é impecável. O rap desse grupo é uma das raplines do K-pop atualmente, né? Muito foda. É... sempre me... Fico bugado na hora de chamar isso de K-pop. Mas a dança, a performance é o grande foco dela, irmão. É muito forte. Olha isso, cara. Olha, isso é muito foda, cara. Olha, eu tô muito ansiosa, cara. Tô muito ansioso pro futuro do XG. E acho que a gente vai ver muita coisa boa. Olha isso, cara. Olha... Pô, isso aqui é do... Porra, olha isso, cara. É muito... Muito foda essa porra, mano. Pô, não sei nem fazer a estrela aqui. Foda-se. Aprendi agora. Caralho, é muito foda, mano. Muito foda mesmo. Eu gostei muito mais do refrão do que da... Forreta. Tá foda-se também. Boa pra caralho, mano. A gente também não pode chamar ela de maquinê, né? Mas é muito louco como ela tem a energia da membro mais nova. É insano. A cabecinha é o Tchan, né? Ó, mais uma. Eu queria muito saber. Inclusive, eu agradeço se alguém me contar quem fez essa coreografia. É muito difícil achar os coreógrafos que fazem as coreografias nas músicas que a gente assiste aqui. Tinha que ter um genius de coreografia pra gente ver. Assim como a gente vê os produtores e os coreógrafos. Porque eu achei esse cara um gênio, pô. Um gênio. A última coreografia que eu tinha hypado tanto foi o debut japonês do Stacey com o Pop, mano. Porra, muito foda, mano. Muito foda mesmo, cara. A semana inteira, menos na segunda e na sexta, a gente faz lives ao vivo lá na Twitch. Então fica ligado porque a gente manda três vídeos por dia pra cá pra que você conheça o meu trabalho. Tamo junto.